E aí gente, deixa eu contar pra vocês um pouco sobre o dia 4 da viagem, dia 21 de novembro, o que que aconteceu? Que eu variei a madrugada trabalhando, acho que eu fui dormir 3, 4 da manhã, e aí eu perdi a hora que eu tinha uma consultoria de roteiro Hoje, 9 horas da manhã, acordei às 10, sorte que eu tenho homens muito fofos e a Sônia não ficou chateada comigo E aí eu falei, cara, algo de errado não está certo, então preciso rever como está a minha rotina Então fui lá, fiz o meu yoga, fiz a minha meditação, falei, vamos ajeitar essas coisas aqui, do jeito que tá, não dá pra ficar E aí eu fui, tomei meu café na hora do almoço e comi um macarrão que eu tinha comprado pra gente de ontem, que eu não consegui comer, aquele macarrão de salada, né? Comi também nigiri, que a nigiri faz parte da minha rotina aqui no Japão Tomei um cafezinho, porque nessa hospedagem tem café, tem chá, tem um monte de coisa de graça, além da lavanderia também, que é de graça, fiquei impressionada com isso E comi aquela gelatinazinha com fruta, porque como fruta é muito cara aqui no Japão, eu sempre compro essa gelatina porque ela é muito mais barata do que comprar uma fruta Quando eu vi, trabalhando, postando, 3 horas da tarde, falei, agora lascou, preciso sair pra uma sassão, eu também te capo quando encontro mais restaurante E aí eu fui num raminhã que é famoso aqui em Ueno O nome dele é Kamoto Negi Ele só tem atendimento em japonês A máquina daqui do rambai que dele te compra, só tem as coisas que ele tem em japonês Então, no mal ou bem, você tem que saber ler alguma coisa pra conseguir fazer o seu pedido Então, tudo bem, fui lá, fiz o meu pedido Aí, depois de lá, eu fui em 3 lojas Na verdade, eu queria comprar duas coisas só Não era um fone pra fazer essas ligações no computador Aí, eu fui na Serin A Serin é um hiakuin shopping E eu gosto muito dele Mas eu também queria passar na Daiso pra ver as opções E na Don't Além disso, eu queria comprar uma mala Porque, além da mochila ter estragado Como eu contei no dia de ontem A minha mala também resolveu estragar A rodinha dela resolveu ir embora E aí, então, eu fui comprar outra mala E, assim, tem 3 lugares de bairro pra comprar mala aqui em Tóquio Uma é naquela Ginza Karen Outra em Akihabara tem algumas lojas boas pra comprar mala também E aqui na Meio Kucho também tem muita loja Com valor bom pra comprar de tudo Na verdade, a Meio Kucho tem muita loja Então, eu cheguei na Meio Kucho Era de dia ainda E eu voltei já era de noite E aí, fica a dica que é que tem muito prédio Que é tipo shopping Então, a cada andar, são várias lojas As lojas da Síria e da Daiso, por exemplo Elas ficam lá no sétimo, o Itavandade É um desses prédios Então, se você não olhar pra cima, você não vai encontrar essas lojas Então, tem muita opção, tanto de loja aqui nessa região Quanto de lojas promocionais Cara, muita coisa mesmo assim É absurdo, é muita voz da loja que eu tô com aquele lugar Então, comprei minha mala nova Comprei umas coisas na Dock também que tava em promoção Voltei pra hospedagem Deixei tudo aqui E já fui jantar Então, eu fui no Coco Curry E comi o quê? O famoso Careraiso Aproveitei e gravei um vídeo pra vocês Que vai ao ar não sei quando Sobre como é que funciona o Coco Curry É bom, bonito, barato, gostoso E vale a pena vocês irem também Beleza? Então, cheguei aqui Estou trabalhando desde as nove Já são uma da manhã Mas é isso Saber conciliar essa rotina de viagem com o trabalho É a parte mais difícil de trabalhar hoje Beleza? Vou ficando por aqui Acompanhem os próximos dias Pra saber o que vai rolar nessa viagem Tchau, né? Tchau, né?